Música Estamos recebendo mais um visitante para a série religiões Hoje é mais um episódio de nossa série aqui dentro do Jornal do Vale E eu estou recebendo Thales Vandermas Jardim Ele é pastor da primeira igreja batista de Nanuki O pastor vai conversar com a gente hoje Sobre a religião dele, sobre o cristianismo A religião em que ele segue, em que ele orienta Ele é um guia espiritual, ele é o pastor daquela comunidade Das ovelhas, a gente estava brincando aqui Muito obrigada por ter aceito o nosso convite Para vir falar de religião, já que é um tema São várias religiões voltadas para um tema tão complicado Que é religião Sim Por conta da intolerância religiosa que existe Não só no Brasil, mas em todo o país No planeta existe intolerância religiosa Religiosos foram mortos, foram sacrificados Por não aceitarem a diversidade da religião Então muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal do Vale Hoje na nossa série religiões Muito obrigada, agradeço o convite É um prazer estar aqui Estamos em casa, né? Passou isso em casa Passou esse programa aqui com a gente Então é um tema muito importante para a nossa atualidade Digamos assim Realmente a questão da intolerância religiosa De 21 agora é o dia de combate à intolerância religiosa No nosso país Esse tema é importante Principalmente, entre aspas, para os líderes religiosos Para que possamos ter Mesmo não, às vezes não concordando Cada um tem sua fé, tem sua doutrina Sua forma de pensar A sua forma de agir também liturgicamente dos cultos Mas isso não nos impede de dialogarmos Conversarmos sobre o assunto Trabalharmos para a sociedade melhor Na questão social e outras questões também Mas nós, da primeira igreja batista em Nanuki Estou aqui há dois anos já como pastor Nós batizamos, já estamos aqui mais de 150 anos no nosso país E somos cristãos Somos seguidores de Cristo Então, levamos os princípios do cristianismo O cristianismo, podemos dizer assim Que nascemos dois mil anos atrás Com Cristo, no início do milênio Alguns acham que é o ano zero quando Cristo nasceu Outros acham que é o quarto ano da era cristão Tem toda uma questão histórica É uma importância que Cristo nasceu O importante é que Cristo nasceu E nós cremos que é o nosso Salvador O Filho de Deus É Deus também, junto com a Trindade Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo E nós temos essa crença E aí também nós temos a questão do protestantismo Ah, pastor, mas o que é isso? Como que funciona isso? Vocês são cristãos? Fazem parte do cristianismo? Os católicos também são cristãos? Mas e aí? E essa questão, né? Protestantes, catolicismo Aí nós adivinhamos da questão do século XVI Com o Lutero da reforma protestante E aí nasce as igrejas evangélicas Digamos assim, entre aspas Até em 1900 e pouco Que vem também os pateencostais Depois os neopateencostais Mas isso aí é vários programas, né? Não é claro Podemos pensar depois uma situação assim Essa questão dessa historicidade Dessa história das igrejas evangélicas Da igreja protestante Depois vem os reformadores Os pateencostais Os neopateencostais E agora nós temos também uma intitulação Que já existia antes da pandemia Que são os desigrejados Até isso, agora nós estamos vivenciando isso Pós-pandemia, muitos ficaram em casa Acho que quase todas as religiões também sofreram com isso, né? O pessoal não quer voltar As pessoas, elas se adaptaram a uma forma diferente De fazer os cultos, né? Os cultos Através da televisão Televisão, as lives, né? E aí isso também hoje no mundo É um marco, né? Pré-pandemia, pós-pandemia Então esses recursos já existiam Mas nós não tínhamos essa Essa intenção Ou esse raciocínio de utilizá-los Então hoje O Face sempre já tinha O YouTube Algumas igrejas faziam bem poucas Mas depois da pandemia Isso abriu o leque Então muitos estão ficando em casa Participam em casa Então também é um desafio Para as religiões Para as igrejas evangélicas Pós-pandemia Mas esse tema é um tema Muito propício Nós vemos ao longo dos anos E ainda acontece Muitas situações Devido à intolerância Mortes, por exemplo Hoje Em alguns países do mundo Nigéria Alguns países africanos Nós tivemos Semana passada Igrejas atacadas Irmãs sendo violentadas E mortas Bebês assassinados Isso simplesmente Pelo fato de ser cristão Aí outras religiões Não aceitam Não concordam Não concordam São intolerantes Então a gente vai até Evitar citar alguns nomes Para que a rede mundial De computadores E também a TV Às vezes sai algum termo Alguma palavra Alguém pode ficar chateado Mas também nós vamos Tentar evitar nomes Mas hoje existe De fato sim Essa intolerância Às vezes nós achamos Que as intolerâncias Acontecem Só com algumas religiões Afro-Africanas Afro-Africanas Afro-Afro-Descendentes Ou Protestantismo Mas eu creio que Algumas realmente mais Recebem mais Essa questão da intolerância Mas Digamos que todas são O cristianismo Os cristãos estão sofrendo Ataques ao mundo afora Mas isso é importante Louva a TV Por essa Essa oportunidade Por essa intenção De trazer esse Esclarecimento para as pessoas E aquilo que nós Nós conversarmos Nos bastidores Por mais que nós Evangélicos Protestantes Da igreja batista Cristãos Nós temos a nossa fé A nossa única regra De fé e prática É a Bíblia E em alguns pontos Nós entendemos Que a Bíblia Ela é a palavra de Deus Ela é perfeita Ela é absoluta Então em alguns pontos Nós podemos discordar Cremos Mas isso não nos impede Também de ser respeitosos De tratar o outro Com amor Com carinho Com respeito E é aquilo Se eu quero respeito Eu tenho que dar o respeito Ainda mais nós batistas Falando um pouquinho Da nossa história batista Eu sou pastor batista Nós nascemos De uma das correntes Que entende Que nós nascemos Na Inglaterra De 1509 a 1612 Justamente por uma questão De uma separação De não concordar Com alguns pontos Da igreja anglicana Aí nós tivemos Thomas Wells Um advogado E John Smith Um pastor E eles queriam Uma purificação Tinha os puritanos Os separatistas Da igreja anglicana E ali não concordar Com algumas coisas E saem os dois E fundam a igreja batista E em 1612 Thomas Wells Um advogado Ele escreveu Um artigo Um folheto Um livro Entre aspas Sobre a questão Da liberdade religiosa Então a questão Da liberdade religiosa Já nasce Nos primórdios Batistas Então nós temos Essa obrigação De respeitar De lutar Para a questão Da liberdade religiosa E aí liberdade Para todo mundo Eu não posso querer Liberdade religiosa Só para nós batistas Não posso querer Liberdade religiosa Só para nós evangélicos E nasce A primeira igreja batista Em Londres Em 1612 E aí alguns irmãos Que é onde que entra O Lutero? Não, Lutero foi em 1517 Isso foi antes Um pouco Lutero nasce com a reforma E cria-se a igreja luterana Aí depois Em 1612 Nasce a primeira igreja batista E daí surgem as duas igrejas históricas As igrejas Entre aspas Digamos assim Mais conservadoras Mas nós batistas Em 1612 Nasce a primeira igreja batista Em Londres E ali em 1638 Nasce a primeira igreja batista Nos Estados Unidos E em 1648 A segunda Com John Clark Justamente Fugindo da Inglaterra Com a perseguição religiosa Do rei Vamos evitar citar nomes Vai que tem algum parente dele Vai ficar chateado Foi o rei Eles justamente vão para os Estados Unidos Já com essa perseguição E aí chega nos Estados Unidos Tem uma divergência com o Estado Com as leis Onde o magistrado Da localidade Da comarca Ele poderia interferir na igreja Então digamos assim Para o que os nossos Telespectadores Entendam Exemplo Aí tinha uma pessoa Que cometia uma falha na igreja O Estado poderia puni-lo Criminalmente Ou Exemplo Ah, fulano Fez alguma coisa de errado O pastor vai lá e conversa Esse primo O Estado poderia intervir Inclusive esse Esse John Clark Ele apanhou em praça pública Por discordar De batismo de criança Aí Ele tomou As chicotadas Em praça Foi a pena Atribuída a ele Por essa crítica Essa postura E aí Nasce também A questão da separação Da igreja e do Estado Então nós queremos que o Estado Ele não pode interferir Nas coisas da igreja Por isso que o Estado é laico Essa questão do Estado laico Não é que o Estado O Estado não tem religião fixa Nós estamos no Estado laico Então pode todas as religiões Do nosso Estado O Estado deve apoiar O Estado é o ser humano É o ser humano O direito de ir e vir Isso Podemos dizer assim E aí nasce Essa segunda igreja batista Com essa situação Aí John Clark Ele vem pra Inglaterra Conversa com o rei Olha, eu estou tendo perseguição lá Na nossa colônia Então deixando a gente Conduzir os trabalhos da igreja Aí ele vem com uma carta Chama Carta Islã de Rode Essa carta Em 1648 Liberando Essa colônia Até A liberdade religiosa Olha que coisa interessante E até chegar a esse ponto Porque quando a gente fala O rei perseguia Que o rei era soberano Ele estava ali Em nome de Deus Sim, sim Então quando A gente vê todo esse processo Rápido que o pastor Está botando aqui pra gente A gente acha que foi rápido Nossa, 167 Foram anos de luta Foram muitas pessoas mortas Sim, sim Em nome de Deus Entre aspas Vamos deixar aí Por ordem do rei E até chegar A essa pacificação Que está hoje Foram muita coisa acontecendo Foram muitas coisas acontecendo E eu digo sempre, pastor Que é muito interessante A gente procurar saber A história de cada religião Porque todas elas Seguem uma linha histórica De muita luta E um resultado muito bonito Sim E essa carta Interessante Que essa carta Ela prevalece Nas colônias De 160 anos Acho que Na primeira Ou a primeira emenda Da constituição americana Eles aproveitaram Essa carta Para introduzir Na constituição americana Sobre a liberdade religiosa Olha Um cidadão lutou Tomou umas chicotadas Por causa Aí vai Volta para a Inglaterra Busca apoio do rei E o rei Está errado Liberdade Volta Com esse documento oficial E essa carta Perdura De 160 anos E ela é reaproveitada Na constituição americana Olha Um fato interessante Um batista Lutando por liberdade religiosa Ele conseguiu ter Entre aspas Digamos assim Acesso Ou Contribuir Para a constituição De um país De primeiro mundo Hoje praticamente 15% Se não me engano Dos americanos São batistas Então tem essa história Então se A nossa história Nós defendemos A liberdade religiosa Então é a nossa história É o correto Então nós temos que Ajudar A combater Intolerância religiosa Trabalhar com esse tema Ter a mente aberta Para conversar Como eu disse Não vamos concordar Com tudo Mas nós temos que ter Pelo menos o mínimo Nesse diálogo aberto De conversar De respeitar De entender E aí certa vez Eu estava ministrando Uma palestra Numa determinada situação Uma localidade Uma igreja E ali eu falava Sobre do ID De pregar De missões De abrir igrejas De trabalhar Social A igreja A comunidade E aí como também Sou advogado Citei algumas questões jurídicas Sobre a liberdade Achego o quinto Direito à religião Direito a expressar O pensamento religioso E aí eu dizia Que se Houver algum ataque A algum Templo Espírita Digamos assim Evitar citar alguns nomes Que nós como batistas Nós como cristãos Nós deveríamos Defendê-los Ter pessoas que acharam Pastor como é que você fala Isso Eu falei meus irmãos Um ataque a um Templo religioso Quer Qualquer um que seja É um ataque à religião Embora eu Discorde tudo Daquela religião Mas um ataque A um Templo religioso Está atacando a religião Então Foi demorar quanto tempo Para chegar em nós Também E a igreja batista Ela também já foi Alvo desses Também já recebeu Abrigo Em outros Templo Não sei se seria Templo Mas em outros Grupos Também já Isso Levando Falando de história A gente não foi recente Mas assim A história é linda De muita luta Rendeu muitos frutos Inclusive para a nossa Constituição Mas chegando lá Vamos falar o que é O cristianismo Na igreja batista Chegamos na igreja Entramos no templo O que acontece Como é realizado O que acontece Com esse momento religioso Como eu disse A nossa regra de fé e prática É a bíblia Então nós professamos Cristo como nosso Único e suficiente salvador Então nossos cultos A nossa liturgia É um culto Onde vai ter um louvor De adoração a Deus De glorificação a Deus E as pregações Ministrando sobre pecado Sobre a questão De salvação Através de Cristo Jesus A conversão O termo conversão Convertido Convergir Esse é o termo Do grego De mudança De atitude Então nós pregamos A pessoa que Praticava algumas situações Na vida Pecados Alguns vícios Então quando ele Acerta Jesus Ele ouve a palavra Ele transforma Ele muda de atitude Ele muda de vida Ah eu era um marido ruim Para minha esposa Se acertou Jesus Como salvador Tem o Espírito Santo Tem que ser melhor Tem que ser melhor Tem que ser melhor Como é que eu vou continuar Maltratando minha esposa Então peraí Está errado Você não é cristão Então nós pregamos isso A palavra que a pessoa Acerta Cristo como salvador Para ser salva Em Cristo Jesus O momento da mensagem Orações Então a gente leva A salvação Através de Cristo Jesus E um culto rápido Um culto dinâmico Um culto para atender A comunidade Respeitando todos Todos estão convidados Para vir na nossa igreja A igreja As portas da primeira igreja Batista Estão abertas para todos Qualquer religião Possa vir participar Vai ser muito bem tratado É aquilo Nós pregamos Aquilo que nós acreditamos Mas respeitando O que as outras pessoas Também acreditam Então nós Basicamente Os cantos são muito bonitos Bonitos Nós temos uma história A história do cantor cristão As meninas cantam Eu falo as meninas Porque são várias idades Ali Cantam muito bem Sim Então é basicamente Resumindo é isso Nós cremos Em Cristo Jesus Como nosso salvador Somos servos dele Discípios de Cristo Jesus E aquilo a gente passar Transmitir ao longo Das décadas dos anos Na nossa igreja Os ensinamentos de Cristo Jesus Que estão contidos na Bíblia Nós pregramos a Bíblia É a nossa única regra de fé E prática Está dentro dos princípios Batistas E quem é Deus Da igreja Batista? Para nós Deus é nosso pai O governador Criador de todas as coisas Nós cremos No criacionismo Deus criou todas as coisas Então é Deus pai Deus filho Deus Espírito Santo Então isso também É parecido com o catolicismo A trindade Então nós cremos Que exista um Deus Que são três pessoas distintas Mas é até bagunça Até Renato Cantava isso Como é que três Deus é um Que loucura São três Nós cremos um Deus pai Deus filho Deus Espírito Santo E um Deus extremamente amoroso Um Deus que se fez filho por nós Enviou seu filho Para morrer na cruz do Calvário Por nós Para todos Todos E quando Paulo escreve A carta em Romanos Ele vai dizer Que não há um justo sequer Todos pecaram Pecaram Todos estão destituídos Da glória de Deus Então não há um justo Não há perfeito Não há santo Santo perfeito É Cristo Então nós cremos nisso Um Deus amoroso Um Deus pai Governador E sustentador de todas as coisas Que ao longo da história Por mais da sua A sua perfeição Mas ele Às vezes É exatamente isso Deus é nosso pai Nosso Deus Que é Deus pai Deus filho Deus Espírito Santo Quem enviou seu filho Para morrer por nós Na cruz do Calvário O livre-arbítrio Tem aquela questão Eu vou colher O que eu plantar Isso E Deus está ali Observando Ajudando os bons frutos E às vezes Até socorrendo os maus Isso E também Um dos princípios batistas É que É a responsabilidade Individual Perante Deus Cada um vai dar conta Dos seus atos Eu vou dar conta Dos meus atos Como pessoa Como cristão E também como pastor Os irmãos que escutam Os irmãos que ouvem Às vezes a gente fala assim Uma pessoa Y Está dentro da igreja O tempo todo Ali Ela acha que Só frequentar Só participar dos cultos Ela vai ser salva O que salva é o coração O coração São as ações O que aquela pessoa é Por isso que a salvação É um ponto interessante Até para os que Para hoje Os que nos assistem E outras religiões Há muita crítica Nessa área também Até aí Nós sofremos um pouquinho De intolerância Os evangélicos Mas fulano Fala que vai ser salvo Porque nós temos Essa certeza De salvação Através de Cristo Jesus Que a graça Significa favor Imerecido Então Através de Cristo Jesus Se a salvação Depender de mim De você Talvez nós deixávamos Os dois ir para o inferno A área Não gostou dessa pessoa Porque nós somos pecadores Nós somos falos Então a graça Favor imerecido Ninguém nós merecemos Mas aí a salvação É extremamente individual Cada um com Deus Porque somente Quem conhece nosso coração É Deus Através do Espírito Santo Ele só Nosso coração Ele conhece nosso coração Então eu digo Sempre nos meus sermões Domingo à noite Nós temos pregado Muito sobre isso Sobre céu Sobre fé Sobre pecado E eu falo Que naquele grande dia Nós teremos Muitas surpresas Muitas daqueles Que nós achávamos Estar lá com a Bíblia De barra do braço Expondo santidade Esse não vai subir Aqueles que não dávamos Nada por eles Vai estar subindo Com Cristo Jesus E muitos lá Que cediam Santos Evangelhos Vão ficar Então os evangelhos Que me assistem Não fiquem chateados não Naquele grande dia Muitos vão ficar Muitas pessoas Falam assim Não vou fazer isso Não Está em algum lugar Não vai fazer isso Porque algum membro Da igreja vai ver O meu pastor vai ver E chega em casa e faz Não é o pastor Que tem que ver Não é o membro Da igreja Que tem que ver É por isso Que o Espírito Santo Sonda o nosso coração Porque na igreja Você pode ter aquela Máscara religiosa Isso não só no meio evangélico Todas as religiões Dependendo de qual seja Nós temos No meio evangélico Nós escutamos Esconder atrás da Bíblia Escutamos muito esse termo Então nós queremos Que em todas as religiões Tem pessoas que estão ali Aproveitam Se escondam Através de uma capa Religiosa Uma capa sacerdotal Só que Deus conhece o coração Deus nos sonda Ele é perfeito nisso Quando Paulo escreve Os Coríntios Paulo vai dizer que O Espírito Santo Ele sonda o coração de Deus O único que tem acesso Ao coração As profundezas de Deus E esse mesmo Espírito Santo Se ele tem a capacidade De ter acesso Às profundezas de Deus Que ninguém tem Ainda mais no nosso coração Então ele sonda Nosso coração Ele sabe o que nós pensamos Ele sabe de fato Quem somos nós Depois que a igreja fecha Depois que Depois que saímos do culto O culto tem que existir Na nossa vida Fora do culto Olha O culto tem que existir Fora do culto Então você tem que cultuar Fora daquele ambiente Fora daquele ambiente E infelizmente Grande parte Não é a maioria Mas uma parte Das religiões Daí fala aqui Do meio evangélico Não tem problema Eu vou falar isso Do meio evangélico Eles não continuam o culto Depois do culto Depois do culto Vai no culto Na igreja Aleluia Glória a Deus Mas no dia a dia As ações Não são cristãs As ações São vergonhosas Esta é a grande verdade Nossa E que momento Que momento Que momento bom Eles falavam De intolerância religiosa De alertar isso De alertar isso Para os nossos irmãos E as vezes a pessoa Está ali dentro da igreja Usando a sua máscara Isso E é intolerante Intolerante Não respeita os outros Pastor Existe algo Assim Dentro da sua Igreja Ou da comunidade Em geral Batista Que é confundido Com outra Religião Ou As pessoas acham Que vocês fazem Uma coisa E vocês não fazem Existe algum momento De confusão Dessa aí Dentro da igreja Hoje basicamente Mais a questão Do testemunho Dos evangélicos O testemunho Também das pessoas Isso aí Como disse antes Essa é a crítica A respeito daquilo Que nós pregamos E muitos pregam E não vivem Então nós temos que pregar O que nós vivemos Como nós conservadores Igreja reformada Algumas coisas misturam Com algumas igrejas evangélicas Petra em Corsais Algumas coisas também Algumas práticas Somos muito parecidos Também com o catolicismo romano Com a igreja católica Então daí A nossa igreja Como é a primeira igreja evangélica Da cidade Nós temos 73 anos Nós temos uma bancada E lá na bancada Tem a cruzinha A cruz Bem trabalhada Coisa histórica Com a relíquia Aí já chegou uma pessoa Mas aqui é a igreja católica? Porque tem cruz aqui? Aí eu falei Aí melhor ouvir isso Do que ser surdo Não nada contra o surdo Porque hoje tem uma Cuidado do que você fala É levado para o outro lado E aí eu falei Não, mas como Não pode mandar a cruz? Ué Abençoadinha A cruz Não é de Cristo Cristo não foi crucificado Só que nós cremos Cristo não continuou na cruz Então tem Outras religiões Outras igrejas Tem o costume de usar O crucifixo Simbolizando Como um símbolo Uma lembrança E simbolizando Simbolizando O sacrifício de Cristo Na cruz do Calvário Então talvez isso também Atrapalhe um pouco O entendimento Porque você vai numa igreja Você tem lá Cristo crucificado Você vai na igreja evangélica Você só vê só o símbolo da cruz Então nós temos Essa compreensão Cristo saiu da cruz Mas quem tem O crucifixo em casa Lá está simbolizando O sacrifício de Cristo Mas aí A cruz é de Cristo Sim A cruz existiu Então aí Isso pode gerar Um pouco de confusão Ah, mas os evangélicos Só tem a cruz sem Cristo Aí você vai na outra igreja Os católicos Tem a cruz Com o Cristo crucificado Mas digamos assim A essência A primícia É que Cristo Foi crucificado por nós É fato É fato, aconteceu Como é que vai tirar a cruz Tem uma Pastor, mas tem evangélico E nós não podemos usar Crucifixo E assim Isso vai de cada um Se você quer usar a cruz Um crucifixo sem Cristo Crucificado Como nós queremos Como uma joia Uma coisa assim Isso eu principalmente Particularmente Eu não vejo nada Nada contra não Igual a tatuagem Ah, pastor Cada um fala Que quer a vida É o livre-arbítrio Tem gente aí que Tem tatuagem Converge para a igreja Vai mandar tirar É claro É claro assim Como diz Paulo vai recomendar Todas as coisas Me são lícitas Mas nem todas Me convêm Se você tem uma tatuagem Foi para a igreja É uma igreja mais conservadora Você não vai ficar mostrando Você vai usar roupa Mas Porque tem gente Que às vezes Não vai concordar Não vai então para aquilo Para não Não prejudicar O relacionamento Com os irmãos É preferir Eu me ater um pouquinho Agora Pastor Thales Existe Uma relação Muito forte Da igreja batista Com a igreja católica Romana E a gente percebe Que existe um distanciamento Principalmente em relação Aos símbolos Já que a gente está falando Da cruz Do Cristo crucificado E somente da cruz Como símbolo A igreja católica Ela ainda tem ali Um santos E a igreja batista Ela já não tem mais Essa simbologia Isso Há esse distanciamento Às vezes Até de Questão Digamos assim Até amizade Porque a igreja católica Faz uso ainda De certas Algumas imagens E aí é o que eles acreditam Nós não Nós não acreditamos Na situação da imagem Mas isso não tira A importância Que aquela pessoa Teve para A história da igreja Certa vez também Eu fui Perguntar Sobre a questão de Maria Aí eu arguí Nessa palestra Que eu estava dando Olha Nós Enquanto a Maria Nós temos algumas coisas Que nós acreditamos Que é diferente Da igreja católica Mas Nós não podemos Também ser tão Alguns preconceituosos Hipócrates Dizemos assim Ah como eu já vi Alguma vez Certas pessoas Pregarem Maria foi uma mulher Como outra qualquer Já Peraí Ué Vírgula Irmão Que negócio é esse Você está estudando Isso é onde Ah não Chega como se Deus Chegou assim Duni duni Não escolheu Não escolheu qualquer uma Foi uma pessoa escolhida Não foi qualquer uma Então para com isso Então essa questão Do culto Digamos assim Que o catolicismo Faça a Maria Essa reverência Alguns seguem Tem algumas situações Não vamos entrar nesse caso agora Mas Isso Não nos impede De ter o relato Bíblia De quem foi ela Então nós não acreditamos Interseção em imagens Mas isso não impede Nós de respeitarmos Quem foi aquela pessoa E o interessante Nós batistas Como católicos O primeiro pastor Batista do Brasil Foi um ex-padre Antônio Albuquerque E aí ele se converte Em uma igreja Se não me engano Metodista Ou congregacional E aí depois Um ano e meio depois Ele tem contato Com a igreja batista E ali Algumas semelhanças Com o catolicismo Pequenas semelhanças Entre aspas E aí ele gostou E começou a trabalhar Aí tivemos Um ex-padre Que já teve Uma instrução Um estudo Bom Que os seminários católicos São os melhores do mundo Então pegou ele Como diz É gol né Vem cá meu filho Vem ser pastor Aí fez um treinamento lá E o primeiro pastor batista Do Brasil É um ex-padre Que veio com essa cultura Esse estudo Né Essa questão até Técnica Entre aspas assim Dos estudos As escrituras Então pegando O primeiro pastor batista Foi uma pessoa Extremamente capacitada Até eu brinquei Com o padre amigo meu Muito obrigado Obrigada pelos ensinamentos Obrigado aí Para o padre O primeiro pastor nosso Um ex-padre Pastor Thales O senhor citou agora há pouco Sobre o céu e o inferno Né O momento final Como a igreja batista Vê o céu e o inferno Sim Com estratégia Digamos assim A igreja continua Sua história Evangelizando Porque um dia As escrituras dizem Que Cristo vai voltar Para buscar a sua igreja E quando fala Que Cristo vai buscar A sua igreja O termo lá Igreja universal Não igreja universal Evangelica Não igreja universal É do católico Igreja católica Que significa universal Mas vai vir buscar A igreja dele Do reino dele Aí nós entendemos Que engloba Aqueles que são Do Cristo Jesus Então ele vai voltar Num momento que ninguém Sabe quando Né Só Deus sabe Ele vai voltar Para buscar a sua igreja E aí nós queremos Os puros de coração Os puros de coração Aqueles que tem Cristo Jesus Que confessam Cristo Jesus Como o único Suficiente salvador Aqueles que se arrependeram Dos seus pecados Eles vão para o céu E aqueles que não se arrependeram Aqueles maus de coração Que não quis a mudança Não quis a convenção Não quis aceitar Cristo Como salvador Esses irão para o tormento eterno Mas quem vai fazer Essa separação De acordo com Mateus 25 Esse julgamento Esse julgamento Essa separação Somente é Cristo Jesus Por isso que a salvação É extremamente individual Aí nós Ah pastor Mas a pessoa ficou Tantos anos na igreja Era aquele bonzinho E tal Aí você vai lá E no hospital Tem um bandido lá Uma pessoa ruim Aí você prega para ela Ela fala Oh Deus me perdoa Vai para o céu De coração verdadeiro Ah mas tem gente ainda Que não é justo É por isso que a salvação Não vem de você É por isso que a salvação Vem de Cristo Jesus Aí você vê o ladrão da cruz Eu costumo brincar Como eu sou advogado É o exemplo Eu sempre brinco A sorte do ladrão da cruz É que a sentença penal Condenatória dele Aconteceu naquele dia Se é um dia antes Ou um dia depois Ele estava enrolado Ele estava enrolado Então é isso Cristo vai voltar Para buscar a sua igreja Que existe um céu Existe um inferno O céu para aqueles Puros de coração Convertidos em Cristo Jesus Que acertou Cristo Como seu único E suficiente salvador E aqueles incrédulos Que não quiseram Acertar Cristo como salvador Esses irão para o tormento eterno E é extremamente individual Não tem como a gente Saber quem vai ser salvo A gente tem como ter uma noção Talvez assim digamos Daqueles que vão Porque quem está em Cristo A nova criatura é E os salvos produzem frutos bons Até mesmo Se a pessoa está na igreja E os frutos delas não são bons É meio passivo de dúvida Alguma coisa de errado Ou de incoerente Vamos falar de incoerente Coerente Os salvos dão frutos Para a igreja Frutos para a comunidade Frutos de quem É salvo em Cristo Jesus Verdade pastor É uma história linda De todas as histórias Que nós ouvimos Nessa série São histórias lindas As histórias das religiões Se tiver alguém Interessado em conhecer Um pouco mais Sobre a igreja batista Aqui de Nanu Sobre toda a história Ou conhecer como é realizado Os cultos Quais são os horários Como que funciona lá na igreja Nós trabalhamos semanalmente Com os nossos PGMs Pequenos grupos multiplicadores Nas casas Então nós temos aí Vamos iniciar o ano Agora até de férias Dez Em torno de oito a dez PGMs Nas terças-feiras Praticamente todos os bairros Da cidade Nós temos uma casa De alguém que recebe os irmãos É um trabalho informal Um estudo informal da Bíblia Um louvor Aí tem um lanchinho Aquele bate-papo Voltando às orícias Que as primeiras igrejas Nasceram nas casas Na quinta-feira Nós temos o estudo bíblico Às 19h30 do Templo Na rua Caxambu 497 Na rua do Calçadão E aí nós estamos Realizando um estudo Sobre a carta de Paulo aos Coríntios Primeiro Coríntios Muito bom esse estudo Aprofundado Nas cartas paulinas Domingo pela manhã Nós temos a nossa Escola Bíblica Dominical Às nove horas da manhã Dez horas Nós temos o nosso culto E no domingo à noite Às 19h30 Mais um culto Para a comunidade Hoje nós estamos Padronizamos Um culto rápido Objetivo Sete e meia Oito e meia Está muito calor A cidade também Muita chuva Agora E a questão do domingo Está chovendo Mas não deixa de estar calor É, não deixa de estar calor Então culto rápido Objetivo Quem quiser participar Conhecer um pouco da igreja Estamos lá De portas abertas Abertas também Para conversa Para orientações Quiser ter um contato Com o pastor Eu sou especialista Em aconselhamento pastoral Para a Faculdade Batista De Minas Gerais Então o pastor Preciso de aconselhamento Independente se for da igreja Ou não Da comunidade Eu quero conversar Eu preciso de ajuda Aí é só agendar um horário Estamos, né De portas abertas Deixar o meu zap 2799765223 Quem quiser ir Até o meu pessoal Sem problema de um passo Quiser conversar Quiser ter uma orientação Está passando por alguma dificuldade Estamos de portas abertas E aos sábados Nós temos o projeto Piban Esportes Na quadro Vila Esperança Vamos retornar agora Primeiro sábado de fevereiro Onde nós temos um projeto De handball Para meninas De 1 às 3 da tarde E a partir das 15 horas Começamos as categorias Futsal sub 9 Futsal sub 10 11, 12 12, 14 14, 16 Juvenil e adulto Então todos os sábados A parte da tarde Nós estamos lá Na quadro Vila Esperança Com esse projeto Piban Esportes Que legal Pastor Parabéns por esse projeto Por estar atendendo a comunidade Fazendo a comunidade Sair das ruas Sair das ruas Isso Fechamos o ano Com mais de 100 meninos Olha que bacana 100 cachorro quente Todos sabem É trabalho Tem uns que come dois Acho que eu vou fazer uma matéria Lá qualquer dia desse Vai ser um prazer Um cachorro quente Um cachorro quente Com leitinho queimado Uma brasinha Vou levar um cinegrafista Que eu tenho aqui Que adoro Vou recomentar uns 20 pães Pastor Muito obrigada Pela sua participação Nós que agradecemos O nosso objetivo É fazer com que as pessoas Saibam um pouco mais Das religiões Entendam um pouco mais Saiba que Buscando na história Há um conhecimento Mesmo que as pessoas Não queiram ir Até os templos Das diversas religiões Que nós estamos falando aqui Mas que eles procurem Na internet Em livros Ou que de repente Procure as pessoas Que estão aí Querendo saber Qual religião Seguir Vá até As religiões Que a gente está Mostrando aqui Converse com Os guias espirituais O pastor é um guia Ele está aqui Para orientar Como ele disse Independente de ser Já da igreja batista Ou não Qualquer pessoa Pode pegar informação Pode ter informação E é isso que a gente quer A gente não quer ninguém Com preconceito Em relação A religião Y Ou a religião X A gente quer Pessoas inteligentes Que busquem Que se informem E que se respeitem Né pastor? Isso E aí a gente termina Mais um episódio Da série religiões E eu volto com você Aí no estúdio Dizia datar Dizia no